Olá, esta é a aula número 3 para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. O tema de hoje será o gráfico de setor, que é conhecido popularmente como gráfico de pizza. É um conceito errado, porque pizza é tudo igual, as fatias aqui a gente pode colocar do jeito que a gente quiser, mas geralmente, até alguns professores utilizam essa nomenclatura, e aí a gente vai fazer de acordo com a pesquisa que vocês fizeram, entrevistando pessoas sobre as modalidades da Olimpíada. Lembrando que essa é uma extensão do trabalho que vocês realizaram, que tem a ver com a Olimpíada, que foi recentemente terminada, e agora a gente começa, hoje, a gente começa a Paralimpíada também, que é muito importante para a inclusão de outras pessoas no mundo do esporte também. Bom, como alguns não entregaram, muitas pessoas não entregaram, então eu fiz o levantamento na aula presencial das modalidades que vocês entrevistaram, e a gente chegou nesta tabela aqui, feita pelos alunos presencialmente, muitos não entregaram online, né, então a gente fez esse levantamento para a gente dar sequência à atividade, tá? Então, nesta tabela a gente tem as modalidades e a quantidade de pessoas que cada um entrevistou, teoricamente também, alguns dados eu estou até desconfiado aí, mas se for verdade, a gente chegou nessa tabela aí. A ginástica teve 17 pessoas, vôlei 19 pessoas, futebol 10 pessoas, handball 4 pessoas, tênis de mesa 2, e outros, porque teve muitas pessoas, por exemplo, eu não lembro do surf, o surf tinha uma pessoa só que escolheu e tal, então a gente juntou esses que teve poucas pessoas que indicaram e colocamos como outros esportes. No total foi 56 pessoas, também era para dar um número redondo, porque cada um entrevistou 10, mas nós tivemos essa resposta aí, a gente vai usar dessa maneira. Por causa desses 56 aí, todos os carros que a gente irá fazer vai dar um número aproximado, que era para dar um número redondo, sei lá, 50, 60 pessoas, e aí ficaria mais fácil de dar um valor redondo. Mas como tem 56 pessoas, então eu dei a sugestão de fazer na calculadora, porque é uma divisão um pouquinho complicadinha de fazer, mas se você quiser fazer sem calculadora, pode fazer, mas com a calculadora também fica um pouquinho mais fácil. E aí para adaptar essa atividade também para o modo remoto, eu vou fazer o seguinte, porque é difícil fazer o gráfico usando o transferidor, muitos não tem em casa e tal, esse tipo de coisa, então assim, e às vezes tem dificuldade de utilizar também, fica difícil da gente auxiliar. E aí eu vou, para quem está fazendo remoto, eu vou pedir para vocês fazerem utilizando um aplicativo chamado Excel, tem nos computadores e tem nos celulares também, que aí vocês podem utilizar para fazer, aí é só montar essa tabela e jogar lá no Excel, e aí você consegue fazer. E aí quem fez presencial faltou a parte da porcentagem, porque geralmente os gráficos são utilizados valores percentuais. Então, igual que nem eu falei na aula presencial, o vôlei foi o esporte mais preferido da região, com 19 pessoas, se esses dados forem verdadeiros. E aí o que acontece? Como é feito em entrevistas de opinião, eleição, esse tipo de coisa, não é necessário fazer uma entrevista com muitas pessoas para você saber qual é a tendência dos dados. Então, por exemplo, o Brasil tem 212 milhões de pessoas, quando a gente tem entrevista de eleição, por exemplo, é aproximadamente 2 mil pessoas que são entrevistadas. Então, para a região ali, é um bom dado de pessoas que, teoricamente, se todas forem entrevistadas e tal. Mas a ideia dessas pesquisas é você tentar pesquisar o máximo de pessoas diferentes, por exemplo, por idade, por religião, por faixa salarial, tentar sempre englobar grupos diferentes. Na escola, a gente fez mais dentro do público jovem mesmo. Então, é uma pesquisa que tem um público-alvo meio direcionado. Mas o ideal é sempre tentar misturar o máximo de pessoas dentro da população que você vai entrevistar. Certo? Bom, aí nós colocamos o seguinte. Ah, calcular o ângulo correspondente de cada modalidade, porque é um círculo. Então, você precisa do ângulo que representa aquela quantidade. Quanto mais pessoas, maior o ângulo. É isso? Calcular a porcentagem. Quem fez no presencial não fez essa parte, então vai ficar para fazer em casa. E construir a legenda, que é o quê? Cada cor representando uma modalidade, no caso da Olimpíada. Então, calculando os ângulos. Muitos já fizeram, mas quem não fez presencial tem a oportunidade de fazer. O que nós fizemos? Fizemos pela ideia da proporcionalidade. Quanto maior o ângulo, maior a quantidade de pessoas representadas. Então, o total, que é 360 graus, é uma volta completa, que nós já fizemos em algumas atividades de matemática. Então, o total de pessoas seria 56. Então, 360 graus representa 56 pessoas. E aí, eu vou fazer com a modalidade do vôlei, que é a maior. X graus representa 19 pessoas. Como que a gente resolve? Multiplica cruzado aí, né? Então, vai ficar 56 vezes X, vai dar 56X. Vai ser igual a 360 vezes 19. 360 vezes 19 vai dar 6.840. Para aquela medida X que representa o ângulo correspondente a 19 pessoas, basta a gente dividir, né? Dividir o 6.840 por 56. Dividindo aí, a gente vai encontrar aproximadamente 122 graus, certo? Então, é isso que vocês terão que fazer nos cálculos aí, para saber qual é o ângulo correspondente a cada modalidade. Eu fiz o primeiro para deixar de exemplo. Não é tão difícil, porque nós fizemos em outras atividades, inclusive esse bimestre, né? Para vocês poderem calcular o ângulo correspondente aí, tudo bem? Bom, eu vou deixar indicado os outros valores. Tem o 4, a gente não precisa fazer duas vezes, porque tem duas... Tem uma modalidade e tem outros que escolheram o 4. Não precisa fazer duas vezes, obviamente, né? Mas a referência sempre será a mesma. 360 graus igual a 56 pessoas. Eu coloquei aqui para o 17, né? X igual a 17. Calculo, o cálculo é o mesmo, tá? 360 graus igual a 56 pessoas. X igual a 10, que é uma outra modalidade que tem aí, né? E 360 graus, 56 pessoas, X igual a 4. Então, só vai mudar só a quantidade de pessoas. E por último, o 360 graus igual a 56, X igual a 2. Então, você vai calcular todos os ângulos correspondente às modalidades. Lembrando que com a maior quantidade de pessoas representado, o ângulo maior, a fatia será maior no círculo. E a quantidade menor será um ângulo menor também. Por isso que nós usamos essa relação de proporcionalidade usando o conceito da regra de 3, certo? Bom, feito tudo isso, você vai fazer agora a parte da porcentagem. A porcentagem é a mesma coisa, só que agora nós vamos usar o total de pessoas como o valor que representa o total em porcentagem, que é 100%. Então, eu já deixei aqui montado, 100% igual a 56 pessoas, certo? X igual a 19 pessoas. O cálculo é a mesma coisa, só que agora vai ser a porcentagem que a gente vai apresentar aí dos entrevistados, não é isso? Então, vai ficar 56 vezes X dá 56X e nós vamos fazer agora 19 vezes 100, né? Porque agora não é o ângulo que a gente vai calcular. Fazendo 19 vezes 100 vai dar 1.900. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a divisão, não é isso? Agora, fazer a divisão, porque o 56 está multiplicando, passa dividindo, lembrando dos conceitos aí das aulas de equações, certo? Dividindo os dois, a gente vai encontrar aproximadamente 33%. Eu coloquei sempre o valor antes da vírgula, tá? Lembrando que os cálculos aí, a sugestão é que faz com o auxílio da calculadora, tá? Precisa ficar mais fácil aí, porque dividir por 56 sempre vai dar um número não exato. Bom, então, corresponde a 33%. Aí nós vamos montar aqui novamente, eu vou deixar indicado, né? Só ali, a única coisa que vai mudar aqui no lugar de 360 graus vai ser 100%, certo? Aí você vai fazer os cálculos, o pessoal que fez presencial não fez essa parte. Então aí é só fazer os cálculos e achar as porcentagens correspondentes, certo? Quem fez o gráfico só acrescenta a porcentagem, pode acrescentar dentro do gráfico mesmo, ou onde vocês acharem mais conveniente. Quem está fazendo remoto, aí eu vou dar a sugestão de fazer isso no aplicativo chamado Excel. Então eu vou sair aqui da apresentação, tá? Para a gente poder continuar. Eu já deixei aqui uma tabela já indicada com as informações e eu vou fazer com a quantidade das pessoas. Mas aí vocês substituam as quantidades pelas porcentagens que vocês vão calcular. Então repara lá que eu coloquei ginástica, 17 pessoas e tal. A única diferença é que você vai colocar as porcentagens que você vai calcular, certo? Para fazer utilizando esse programa, basta selecionar as informações que você quer. Eu estou usando a versão 2010, pode ser que você tenha uma versão diferente no computador, no celular é basicamente a mesma coisa. Aí você vai clicar no menu inserir e tem a opção de gráficos aqui. Tem vários tipos de gráficos. Como nós vamos fazer o gráfico de pizza, que no Excel também utiliza isso aí, que é o gráfico de setor circular, nós vamos utilizar. Tem várias versões, eu vou clicar na primeira, que eu acho que fica um pouquinho melhor para a gente poder identificar. Aí ele já criou fazendo as fatias, tá? Se você não gostar do modelo, tem algumas opções de cores, né? Eu vou selecionar a primeira, mas tem várias opções de cores. Talvez no celular não tenha muitas opções, mas é isso. E aí eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, qualquer setor aqui do gráfico, você vai clicar com o botão direito e selecionar a opção adicionar rótulo de dados. Aqui no caso ele colocou o quê? Ele colocou 17, que é a quantidade e tal. No caso, quando você fazer isso daí, você vai encontrar as opções de porcentagem aqui, que é o que vocês vão calcular usando o conceito de regra de 3, certo? Pode ser que seja um pouquinho diferente no celular, mas o que eu quero é que vocês apresentem esses dados como porcentagem, que aí você usa os cálculos que você fez lá, tudo bem? Então, esta é a proposta para a aula de hoje. Quem fez o gráfico na folha, basta colocar aí a caneta, sei lá como você vai colocar as porcentagens e já está bom. Quem está fazendo no remoto, aí precisa fazer usando o Excel, acho que fica melhor, porque muitos não têm transferidor, não vai ter como a gente auxiliar para fazer os ângulos, então fica um pouquinho mais difícil para vocês fazerem. Então, uma sugestão é essa daí. Ou outro aplicativo que vocês conheçam para fazer o gráfico, eu dei a sugestão do Excel, que tem em todos os computadores, a maioria tem, e no celular também você consegue encontrar, tá bom? Ou procura algum aplicativo que faz planilhas, que você vai encontrar essa opção, é mais ou menos igual, é só digitar, selecionar e criar o gráfico, tá bom? Então é isso, um abraço a todos, até! Tchau, 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 tchau!